Amor, todo o carisma que tem, toda a sua palavra, as mãos do Senhor, porque o Senhor todo muito livre, tenho certeza que trocou o nosso coração, então que possamos me negar a presença do Senhor, para que o Senhor tome conta de tudo que é a amadação do Senhor, sem certeza que nós a pegamos, esse irmão tem que ser contra em toda a sua palavra, todas as dificuldades, todas as alegrias inteiramente, tudo aquilo que está ali no coração dele, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece, e sabe o que é o que é a realização, e nós agradecemos de Deus, o Senhor tem que se conviver a maior atuação da palavra, recuperar a nossa atenção em todo o mundo, e a toda a misericórdia, toma nota dele, então segue por ele, e por tudo a vida da vida, a glória, 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 Santo. Amém.